Olá, turma! Vamos conhecer mais sobre o conto fantástico? Atenção para os seguintes pontos. Bem, o primeiro ponto é assinando um acordo. E ele diz respeito a uma espécie de contrato literário que fazemos para ter uma boa experiência de leitura, por assim dizer. Bem, ele não vale somente para as histórias literárias nem somente para o conto fantástico. Ele também pode ser utilizado em filmes, por exemplo. Quando assistimos um filme, nós não devemos ficar pensando será que isso aconteceu? Será que esses personagens existem? Será que são reais? Porque isso acaba estragando a nossa experiência, não é? É preciso aceitar a proposta de narração. E o segundo ponto é o real e o absurdo. É uma coisa característica dos contos fantásticos. É que no conto fantástico existe uma espécie de mistura do real com o que não é real. E eles ficam ali, interagindo um com o outro, criando uma espécie de tensão. A gente viu isso no conto da Lígia, As Formigas. Quando as estudantes chegam no sobrado e vão até o quarto, conhecem a dona do lugar, até aí tudo bem, é uma situação normal. Mas quando as coisas estranhas começam a acontecer, é aí que está o aspecto fantástico. Nós não temos certeza do que está acontecendo, assim como a narradora, as personagens também não têm. Nós acompanhamos as dúvidas delas e vamos descobrindo tudo junto com elas. É essa volatilidade, essa tensão, o vai e vem do real e do que não é real, que cria o conto fantástico. Agora é com vocês. O que acharam no final do conto? A gente quer saber.